Olá pessoal, tudo bem? Roberto Vaz aqui no SESP, em Balneário Camboriú com o nosso coordenador, professor Raimundo Nonato fiscal da obra, engenheiro Ailton e aí professor, como é que está o andamento do prédio? Show de bola, quase pronto estamos nos detalhes finais aqui, 85% da obra concluída. Previsão de entrega? Olha, eu acho que no final desse mês, o início de março está na mão Vamos dar uma olhadinha aqui para ver olha só o padrão do prédio Show de bola Reuso de água aqui 400 metros quadrados de área que está sendo será entregue agora para o SESP vocês podem acompanhar aí nas imagens de drone por fora, como é que ficou legal esse prédio vamos dar uma olhada aí E aí professor? Beleza né pessoal? Sistema de rede lógica Rede lógica é a próxima etapa Então acompanha as obras da UDESC feito sempre com qualidade celeridade e inovando nas novas tecnologias Um abraço aí, tudo de bom Tchau 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 Tchau